Paraná para 370. Tem que experimentar. Nesse ponto. Deixa o negócio aqui. Eu chego em uma área. Dois gostos. Ou seja, 100 mais 100 mais 100 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 1 mais 1. Assim a senhora poderá comparar quantas girantes, quantos caminhos, quantos distratos, quantos colares. A senhora faça tudo e assinio comigo. Já tem dois caminhos. A gente vai indo. A gente vai indo. Nossa, a minha. Acabamos. Porque eu quero precisar de alguém ou não ser do jovem, porque você quer estudar um esse jovem, porque eu estou fazendo um jovem, e eu estou fazendo um jovem no dia. E esse jovem, que eu quero parecer muito poderoso estudar o jovem. Eu conheço ele, eu quero que ele tenha sido o jovem. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL